Quando a nova geração de consoles foi lançada, descobrimos que muitos jogos seriam atualizados e trazidos para os novos consoles. Olá pessoal, eu sou o DK e no vídeo de hoje vamos conversar sobre os melhores jogos com upgrades para o PS5 e o Xbox Series X. Começando aqui com o Metro Exodus, que agora roda em 4K com 60fps, com Ray Tracing para a nova geração. E tudo isso trouxe uma tonelada de milhares gráficos. Agora para ser franco galera, o lançamento desse jogo no console básico foi bastante difícil. Porque a taxa de quadros não era lá essas coisas, mas agora ficou bem melhor e provavelmente ainda mais impressionante. Mas o mais legal é que eles não criaram aqueles switches de desempenho ou modo gráfico. O Upgrade trouxe apenas uma resolução 4K, Ray Tracing e 60fps por padrão. Isso é bastante incomum considerando o quão bom ele funciona agora. Não é necessariamente tão forte quanto o Ray Tracing do PC, mas mano, parece muito melhor do que a versão do console básico da geração passada. Para os fãs de Master Shift, temos aí a coleção do Halo Master Shift que oferece grandes melhorias. Temos o tempo de load mais rápido graças ao SSD do Xbox Series X como uma das principais vantagens. Temos também a resolução 4K rodando em 120fps. O gráfico a longa distância está mais definido, além de contar com um controle de fove. É galera, esse jogo é um bom exemplo de como um dos jogos mais antigos podem ficar ainda melhor na nova geração. O HDR pode parecer ali um pouco ruim às vezes, tipo vai ficar aí um pouco brilhante, mas em certos momentos ele realmente parece incrível também. O jogo não é necessariamente alucinante, mas é uma grande melhoria para o que é. Agora o jogo mais recente que chegou para o PS5, mas também teve ali uns ajustes para o PS4, é o Ghost of Tsushima. A nova versão ali do Director Cut para o PS5 trouxe um 4K dinâmico em 60fps. Na minha opinião galera, o PS5 parece ser a plataforma ideal para ele. Pois é um jogo ali onde a fluidez é importante, a velocidade em 60 quadros por segundo é realmente vital. Mas algumas das coisas mais incríveis que você vê nessa atualização são os detalhes de iluminação e de textura. Tipo assim, a roupa fica absurdamente mais detalhada nesse jogo e você pode ver até as pequenas gotas de suor escorrendo nas pessoas. A iluminação parece muito mais dinâmica e intensa e em geral parece muito mais nítido do que na versão do PS4. O que a propósito gera um jogo realmente lindo nesse console. E voltando aqui para o Xbox, temos ali o Gear 5. E galera, o jogo está rodando no Xbox Series X basicamente como roda no PC com os gráficos no Ultra. Você joga em 4K com 60fps, as sombras são muito melhores, as texturas estão muito mais nítidas. O jogo que já era bonito no Xbox One ficou ainda melhor. Agora olha essa cena de abertura e não me disse, não ficou impressionante. Gear 5 é realmente uma boa maneira de mostrar a diferença entre a geração passada e a nova. Final Fantasy VII Remake oferece alguns modos diferentes. Tem um modo gráfico no PS5 e um modo desempenho também. Mas no PS4 você está em uma resolução dinâmica de 1620p e está travado ali em 30 quadros por segundo. Agora se você for jogar no PS5 com o modo gráfico, então você jogará em 4K com 30 quadros por segundo. E se você quiser jogar com o modo desempenho, o jogo vai rodar em 1440p com 60fps. E galera, a resolução pode até ser inferior, mas os 60 quadros por segundo deixa o jogo muito rápido. E francamente fica melhor de jogar. Mas assim galera, a atualização ali do PS5 só é gratuita para as pessoas que comprou o jogo, tá? Quem pegou ali pela Plus tem que pagar. Tem também a DLC que chama Integrate, que também é paga, mas adiciona mais conteúdo para o jogo. Olha esse jogo galera, Monster Hunter World provavelmente ganhou o maior bust com essa atualização que foi em FPS. Esse jogo realmente se beneficia com uma gameplay em 60 quadros por segundo. Além disso, o jogo teve ali seu tempo de lua melhorado, que convenhamos, eu achava bem demorado. E é realmente notável a diferença entre o Xbox Series X e a versão do Xbox One. Onde você conseguia 30 quadros por segundo, fora que ainda era inconsistente. Mas na nova geração você tem 60 quadros por segundo. Mas como o jogo é muito pesado, em alguns raros momentos podem ali cair um pouco. Mas já no PS5 você consegue travar em 60 quadros por segundo, com uma definição melhor de objetos distantes, melhores sombras. E isso galera, foi um grande avanço ali em relação ao Playstation 4 Pro. Que geralmente faz com que você fique ali entre 30 e 40 FPS por segundo. Infelizmente a resolução do jogo nunca chega ali no 4K, mas o jogo está muito melhor. E galera, ele é tão pesado em batalhas que a melhoria ficou perceptível em relação a taxa de quadros. Que ao meu ver foi a melhor coisa para o jogo. Uma das melhores franquias de corridas teve um de seus jogos melhorados. Forza Horizon 4 já era um jogo que parecia ser ótimo no Xbox One, mas essa atualização o tornou ainda melhor. Você ganha reflexos aprimorados logo no início e é muito perceptível. Tem também ali os efeitos de chuva, os efeitos de partículas, todas essas coisas aí são muito melhores também. O que eu quero dizer galera, a versão do jogo do Xbox One, que já era boa como eu falei, mas aqui é muito melhor. Tem uma resolução em 4K que você está praticamente travado em 60 quadros por segundo. E para um jogo de corrida isso já é uma grande melhoria. E francamente, o jogo ficou incrível com essa resolução. Para os fãs de jogos de sobrevivência, temos ali o Days Gone. No PS4 Pro você tem uma resolução em 4K checkboard com 30 fps, mas o jogo ficava ali engasgando. Já no PS5 você obtém 60 quadros por segundo, que já deixou o jogo bem melhor e ainda conta com 4K dinâmica. Bem, não é 4K o tempo todo, mas ainda parece ser muito melhor. Aquelas texturas borradas que foram um problema na geração anterior, mas agora basicamente isso acabou. Tipo assim, tudo parece muito melhor. Bom, quase tudo. No mundo do jogo, eles resolveram muitas das coisas estranhas que aconteciam, mas nem todas foram resolvidas. Mas já deixou o jogo muito melhor de jogar com 60 quadros por segundo. Esse jogo, galera, foi uma surpresa para mim. Evil Within 2 é um jogo que na verdade não recebeu nenhuma melhoria gráfica, mas ganhou uma melhoria no seu desempenho. Ele não foi necessariamente otimizado para a nova geração. O jogo é basicamente a mesma coisa, só com algumas melhorias de desempenho. E honestamente, galera, isso ficou bom, porque agora o jogo tem 60 quadros por segundo. Mas essas melhorias não foi necessariamente um upgrade. Foi só o hardware da Xbox Series X que deixou o jogo melhor. Eles não fizeram absolutamente nada. O jogo não chega a ter 4K nem nada. Mas no entanto, esses 60 FPS já deixam as coisas bem melhores. Embora o jogo não tinha nenhuma experiência ruim, mas agora o jogo ficou bem melhor de jogar. O grande Good of War de 2018 no PS4 Pro era na verdade já muito impressionante. O jogo já rodava com uma resolução bastante alta e travado em 30 quadros por segundo. Ou você poderia rodar ele em 1080p com FPS destravado entre 40 e 60 quadros por segundo. Isso quer dizer, galera, que você ficava ali oscilando para cima e para baixo entre o FPS. Mas já no PS5 você pode jogá-lo em 4K com uma taxa de quadros travada em 60 FPS. E isso deixou muito mais nítido. O jogo que já parecia fantástico ficou ainda melhor. Existem pequenos detalhes nesse jogo que você pode notar que ficou mais nítidos com a melhoria. Mas o jogo não é super rápido para ter 60 quadros por segundo. Mas isso deixou ele bem mais suave. Agora, galera, antes da gente continuar, se você está curtindo esse vídeo, então deixa aí o seu like e se inscreva aqui no canal. Porque aqui eu te ajudo a conhecer os detalhes dos jogos mais interessantes. Então, voltando aqui, galera. Agora, para esse jogo que é do meu gênero favorito, temos ali o Sekiro, que no PS4 e no PS4 Pro teve um grande salto na resolução. E ainda tinha uma taxa de quadro ligeiramente alta. E mantemos ali esse salto de resolução, mas agora com 60 quadros por segundo travados no PS5. O interessante é que, na verdade, leva um pouco de tempo para você se acostumar. Porque você pode ficar ali acostumado com uma taxa de quadros mais lenta. Embora os 60 quadros por segundo deixe as coisas muito melhores no geral. E torna mais difícil você voltar para uma taxa de quadro mais baixa. Isso faz uma grande diferença na gameplay. Para os fãs de FPS, Battlefield 1, que se beneficia de uma resolução de 1080p dinâmico, que costuma cair ali para 900p, mas agora tem uma resolução dinâmica de 1800c, travado com 60 quadros por segundo. Tipo assim, galera, quase todos os Battlefields ficaram melhores na nova geração. Mas esse aí se destaca. Beleza que a resolução melhorada não é 4K, mas a taxa de quadros travada em 60fps, todos os efeitos de partículas, textura de terreno, deixou tudo muito melhor. Beleza que você pode falar, sim, que a experiência não é tão boa quanto jogar em um PC poderoso. Mas na verdade, galera, a experiência até que ficou bem parecida. Agora me fala aí, Kurt Ninja Gaiden Black? O jogo foi aprimorado para os consoles da nova geração no nível emulador. Tipo assim, é um jogo antigo, mas parece que ficou muito bom em 4K. E galera, o jogo roda em 4K nativo, tá? Fala a cena impressionante. Mas infelizmente os menus e a cena não tiveram ali o mesmo capricho. Continua em baixa resolução. Mas todo o resto que está em 4K deixou o jogo melhor do que nunca. Na verdade, melhor até com relançamento recente. Pelo menos como parecia ali quando foi lançado, porque o jogo veio rodando em 2K. Então, galera, esta é provavelmente a melhor maneira de você jogar essa versão definitiva desse clássico jogo de ação. Esse que é um dos jogos que marcou o início da geração do PS4, Infamous Second Son, recebeu uma ótima melhoria no seu FPS, na versão do PS4 Pro e na do PS5, obtendo efeitos de partícula muito melhores. O jogo no PS5 basta você jogar ele no modo gráfico. Nesse console você nem precisa selecionar o modo desempenho, porque assim o hardware aprimorado ali fica praticamente travado em 60 quadros por segundo. Mas infelizmente o jogo mostra a sua idade com as texturas não muito boas. Mas por outro lado, ficou muito melhor. O jogo ainda tem aí os seus efeitos incríveis e com a taxa de quadro consistente fez com que o jogo ficasse bem melhor. Control foi um dos jogos oferecidos na Plus de fevereiro. Com a sua versão Ultimate Edition. E no PS5 teve uma grande melhoria com os seus 60 quadros por segundo sem quedas. Conta os 30 fps do PS4 com quedas e resolução muito menores. O chato galera é que pra quem não pôde pegar ele na Plus terá que pagar. Mas assim, entre o Ray Tracing que foi adicionado e os 60 quadros por segundo já faz valer a pena. Mas eles também deixaram o Raging bem mais rápido no PS5. E galera, ficou bem mais rápido mesmo, tá? É praticamente instantâneo o bagulho. Tem também ali as funcionalidades do DualSense e os efeitos de partículas também são muito melhores. Tendo muito mais objetos físicos voando por aí. E tudo isso deixou o jogo muito bom pra nova geração. E dito isso, mudar o jogo do modo desempenho pro modo gráfico deixa as coisas ainda mais chocantes. É como se você estivesse jogando em câmera lenta. Mas se você se acostumar com 30 quadros por segundo e com os efeitos de Ray Tracing, você terá um jogo ainda mais bonito. É galera, Star Wars já te falou, o Warner recebeu ali uma resolução boa até. Mas é realmente a taxa de quadro que vai te causar um grande impacto. No PS4 Pro você tá jogando ali em 1080p, mas no PS5 você tá jogando somente em 1200p. Beleza, nada de impressionante. Chega nem em 2k exatamente. Mas ao invés de você ficar alternando a taxa de quadro entre 45 a 50 fps, você fica praticamente travado em 60 quadros por segundo. Você também não tem aquele engasgo estranho que acontecia em zona de carregamento. Porque assim o tempo foi reduzido e ficando ainda mais rápido. As texturas parecem muito melhores também. E galera, por ser um jogo de ação, por mais que não seja tão perfeito assim, mas ter uma taxa de quadro em 60 fps é com certeza muito bom. E a resolução mais alta melhora a aparência no geral. Fora que eles melhoraram a iluminação também. Então assim, ficou bem melhor mesmo. Atenção galera, esse jogo que eu vou falar agora só é possível jogar ele com essas memorias no Xbox, tá? Graças a retrocompatibilidade desse console com as gerações passadas. Agora esse jogo me causou uma grande surpresa. O GTA IV não obteve nenhuma melhoria gráfica, que é ruim, mas agora trava a taxa de quadro em 60 fps. Tem também ali o HDR automático, que faz com que o gráfico pareça um pouco melhor. Mas às vezes pode brilhar demais e deixar as coisas um pouco estranhas. Não deixa o gráfico com uma aparência natural, sabe? Mas geralmente parece um pouco melhor. E também jogar com FPS travado em 60 já deixa as coisas mais agradáveis em comparação ao modo como o jogo costumava rodar. Agora galera, eu quero a opinião de vocês para conseguir deixar o canal sempre melhorando. Vocês estão curtindo o conteúdo do canal? Ou se vocês gostariam que eu trouxesse algum outro tipo de vídeo, por exemplo, gameplay para cá também? E assim, se você tiver algum jogo que você queira saber os detalhes, fala aí pra mim, que eu vou procurar e fazer um vídeo bem interessante aí pra vocês. Então galera, esse foi o vídeo dos melhores upgrades para a nova geração. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já sabe, deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal porque aqui eu ajudo vocês a conhecer os detalhes importantes dos jogos mais interessantes. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Falou gente! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.